Então irmãos, quão fundamental é para nós cada dia nos reunirmos, nesse tempo que antecede a sua volta, para nós nos sentarmos em torno da sua palavra e ouvir o que ele tem para nós. Nós somos um povo muito privilegiado, porque nós temos o falar do Senhor, o Senhor tem pela sua palavra nos edificado, nos amadurecido, nos levado a experiências incríveis, experiências satisfatórias, no qual tem sido demonstrado de uma forma real em nossas vidas, toda a verdade daquilo que ele já fez por nós. Nós temos recebido isso e hoje, por essa mesma palavra, temos mais uma porção e vamos analisar sobre o desejo profundo, o desejo intenso por Deus, ou um anelo profundo dos nossos corações pelo nosso amado Senhor. Então nós vamos ler aqui inicialmente o primeiro texto, em Salmos 73, versículo 25, que diz assim, Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor, por mais essa reunião que temos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos alimentado espiritualmente, o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos que está no Seu Filho, o Senhor colocou em nós, a pessoa de Cristo, para que então possamos crescer nele, desfrutar dele e também muito obrigado, Pai, pelo profundo anelo do nosso coração, que Tu mesmo instigou em nós, colocando este anseio por nós, pelo próprio Senhor. Por isso, a nossa grande expectativa, Pai, é nesta manhã, ouvir a Tua voz, fala conosco, nos dê sabedoria para compreendermos, além da letra, que nós sejamos, ó Pai, vivificados, entusiasmados pela Tua Palavra, encorajados por essa verdade. Edificam-nos como Tua casa, como casa de Deus que somos, entregamos nas Tuas mãos este tempo, esperamos, ó Pai, tudo de Ti, por isso, fala conosco, em nome de Cristo nós oramos, amém. Irmãos, esta aqui é uma pergunta muito interessante, quem mais tenho eu no céu? E não há outro em quem eu me comprasa na terra. Deus, para que então tenhamos este desejo profundo por Ele mesmo, Ele colocou em nós a eternidade, que é o Seu próprio Filho, lhes dou a vida eterna, já está em nós, ela habita em nós. E também, não apenas isso, Ele encheu o nosso coração de anelos por Ele, de desejos por Ele, porque Ele é o amado da nossa alma. Então, a igreja deve se voltar, tão somente para Cristo, e ela se volta, porque o cuidado do Senhor é muito grande, que encheu o nosso coração de anelos. Irmãos, eu sei que, muitos, eles não sabem, pelo que eles estão anelando, nesses dias, né, na busca, no desejo que eles têm, até que nós vejamos, quão formidável é o Senhor. Então, muitos precisam também ver e entender, quão formidável é o nosso amado Senhor, que Ele fez tudo por nós, né. Lembra daquela frase que Agostinho disse? Ele disse uma frase muito interessante, ele disse assim, Fizeste-nos para Ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não descansarmos em Ti. Muito interessante, que frase preciosa. Então, queridos, nós vamos hoje caminhar um pouquinho, vendo, analisando, sobre este anelo do Senhor. E nós louvamos ao Senhor também, por tantos homens do Senhor, que nós vemos essa busca que eles tiveram, porque então o Pai mesmo colocou este anseio no coração deles. Vocês se lembram, vamos citar aqui alguns, Jó, próximo dos fins dos dias da sua tribulação, aquele homem, Jó, ele refere-se aos propósitos profundos, misteriosos de Deus, e aqueles propósitos que são inexplicáveis também, que ele não entendia, né, como ele disse lá em Jó capítulo 42, versículo 3, que aquelas coisas eram coisas maravilhosas demais para ele, coisas em que ele não conhecia. Que agora, então, quando Deus mostrou a necessidade que ele tinha, que era de Deus, que Paulo também coloca para nós, lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nossa maior carência é da glória dele, da presença dele, é ele habitando em nós. Então, outro que de fato afirmou também, de uma forma tão linda, tão clara, o profeta Daniel, que ele afirmou lá em Daniel capítulo 2, versículo 22, que Deus, ele revela o profundo e o oculto, e que conhece o que está em trevas. Então, de alguma maneira, ele tem esse desejo de revelar, principalmente para a igreja, mas na proporção do nosso desejo. Por isso, irmãos, que temos que buscar diante do Senhor, em oração, sendo muito específico e claro, Senhor, coloca em mim um profundo desejo por Ti. Porque neste anelo que temos pelo Senhor, nós vamos verificar que a partir do momento que estamos avançando no conhecimento dEle, crescendo no Senhor, nós vamos ter uma percepção de que as coisas deste mundo, elas perdem o seu valor, diante da sua presença. A única maneira que nós temos de sermos, vamos dizer, alegres e profundamente felizes, é quando nós nos agradamos do Senhor, nos deleitamos no próprio Senhor. E, se você parar para pensar, você vai perceber também que algumas das grandes verdades de Deus, poderíamos dizer todas, porque às vezes nós passamos assim os nossos olhos pelas Escrituras, e nós vemos tão sinteticamente, tão superficialmente, às vezes apenas uma casca, daquilo que realmente é como se fosse uma laranja. Você tira aquela casca, mas por debaixo daquela casca, tem a laranja, tem a doçura da laranja. Uma laranja bem docinha, tem que tirar a casca, mas muitos se contentam com uma casca, ficam ali na superficialidade, não vai desfrutar das riquezas insondáveis que há na pessoa de Cristo. E, às vezes, muitos se contentam apenas com a superficialidade, mas, queridos, nós vemos que uma vida anelante pelo Senhor, quando caminhamos com o Senhor, vamos tratar disso hoje à noite, o andar com Deus, vamos ver também a experiência de alguns homens de Deus, que andaram com o Senhor, que eles, então, desfrutaram, dos tesouros ali inestimáveis, inigualáveis, que é o próprio Senhor. E tudo isso acham-se escondidas na pessoa do Filho. Então, queridos, que perda é para muitos de nós, quando nós, então, temos este anseio pelo Senhor, de querer conhecer mais, e mais, e avançar mais. Então, Ele é infinito, Ele tem muito para nos acrescentar, porque tem tantas dicas que Ele coloca na sua palavra, é como que se fosse aqui, falando com muita reverência, são as iscas do Senhor. Ele quer que a gente morda a isca, Ele quer nos levar para umas profundezas, para o Seu coração, para vivermos uma vida totalmente em união com Ele, mas em realidade, onde a expressão do Senhor será a nossa expressão aqui na face da terra, como era Elias, quando se apresentou diante do rei Acabe, em 1º reis, 17, 1, Ele disse para o rei Acabe, durante 3 anos e meio, não haverá chuva, segundo a minha palavra, olha só que ousadia de Elias, segundo a minha palavra, por que Ele disse isso? Porque a palavra de Deus, a palavra de Elias, a palavra que saía da boca de Elias, era a própria palavra de Deus, então, quão bom seria para nós também, olha, eu vou dizer para você, como o Senhor está me dizendo, que a Bíblia diz assim, e nós termos irmãos, aqueles textos, não para matar as pessoas, porque a espada também, ela mata, se de fato ela não for lançada, misturada com amor, por isso que a palavra tem que ser dita em amor, em realidade espiritual, não adianta muitas vezes, nós querer ajudar uma pessoa, se na realidade, nós não temos essa verdade em nós, em realidade, temos apenas na nossa mente, então, nós vamos lançar aquelas palavras, achando que aquilo vai ajudar aquela pessoa, às vezes não vai ajudar, porque palavras não resolvem, quando somos revestidos de Cristo, vivemos uma vida em união com Cristo, as palavras que saem da nossa boca, serão palavras contundentes, serão palavras que de fato, vai alcançar o coração daquelas pessoas, então, queridos, precisamos, verdadeiramente, rogar ao Senhor, que coloque este anseio, este anelo, profundo, em nosso coração, para conhecê-lo, para podermos expressar, como salmista, queridos, será que isso aqui, podemos dizer como salmista? Quem mais tem eu no céu? Agora, claro, que Ele é o único, é o Senhor, o único Senhor, mas a parte B diz assim, não há outro, em quem eu me comprasa na terra, não há outro, em quem eu tenho, todo o meu prazer na terra, irmãos, isso temos que, ser sinceros, com o nosso coração, há verdadeiramente, este profundo desejo, em olharmos para a realidade, que é o nosso Senhor, e dizer, não, não há outro, nessa terra, que eu tenha, tanto prazer, igual a Ele, nós sabemos, irmãos, que, muitas vezes, não funciona desta maneira, nós sabemos, que, muitas vezes, o nosso prazer, não está no Senhor, está nas coisas, que, visivelmente, nós somos, muitas vezes, convidados a participar, nós deixamos o Senhor, deixamos a Sua Palavra, deixamos tudo, e vamos participar, de coisas, na qual o Senhor, não está envolvido, isso significa, que nós não temos prazer no Senhor, temos prazer nas coisas, às vezes, uma roda de amigos, ficamos ali, fofocando o tempo todo, falando mal a vida dos outros, é, mas, não temos um prazer, em realidade espiritual, e sentar aos pés do Senhor, irmãos, até quando será isso conosco, irmãos, até quando, isso vai acontecer na nossa vida, lembrando, que a gente se esquece facilmente, que nós não nos pertencemos mais, pertencemos àquele, que morreu por nós, porque Ele nos comprou, somos dEle, então, nós temos que estar, em primeiro lugar, a serviço dos Reis e dos Reis, e Ele tem chamado, sempre o Seu povo, para as preciosas reuniões, queridos, nós temos, nós, às vezes, nós vamos para a reunião da igreja, mas, será que existe, este prazer em nós, essa expectativa, em nosso coração, de que vamos ouvir a Sua voz, que seremos edificados, vamos orar para que essa reunião, seja uma benção, não apenas para a minha edificação, mas também dos meus irmãos, isto sim, irmãos, começa a desenvolver um profundo anelo pelo Senhor, seremos então, agraciados pela Sua maravilhosa manifestação, queridos irmãos, como nós precisamos disso, queridos, onde está o desejo da nossa alma? Onde está o desejo da nossa alma? Tem um texto aqui, em Isaías, capítulo 26, esse texto aqui, me chama muita atenção, ele é tão precioso também, mas, ele faz aqui, essa consideração, querendo mostrar, onde está o desejo da nossa alma, Isaías 26, versículo 7, diz assim, 7, 8 e 9, primeiro, que ele diz, ele diz algo fundamental, que, a vereda, do justo, é plana, o caminho do justo é plano, ele foi aplanado pelo Senhor, a vida de um ímpio, é de altos e baixos, mas a cruz, ela faz, o seu trabalho, nos fazendo pessoas retas, aplanando, o nosso caminho, tu, que és justo, aplanas a vereda do justo, está me entendendo aqui irmãos? Que ele que é justo, aplanas a vereda do justo, agora, olha aqui o versículo 8, também, através dos teus juízos, juízos aqui no original, significa, através das tuas ordenanças, através dos teus juízos Senhor, te esperamos, agora, olha aqui que coisa fundamental, no teu nome, e na tua memória, está o desejo, da nossa, alma, preste atenção, às vezes nós olhamos, não paramos para ver, esse detalhe, que é tão contundente, isso tem que ser, ainda leve no nosso coração, olha só, no teu nome, o nome é ele, é a pessoa, e na tua memória, está o desejo, da nossa alma, irmãos, o que que significa, o que que o profeta, está querendo dizer aqui? que na tua memória, está, o desejo, da nossa alma, qual é o anelo, que o profeta, está tendo para com o Senhor, quando ele diz que, na tua memória, está, primeiro que é no nome, claro, é no nome, reverência ao nome, no teu nome, e na tua memória, está o desejo, da nossa alma, queridos, ele está chamando a atenção, orando ao Senhor, dizendo o seguinte, Senhor, tudo, que tu tens, na memória, porque a vontade do Senhor, para a sua igreja, ela é perfeita, ela é agradável, ela é cheia, de graça, de misericórdia, os caminhos, que ele tem para nós, é caminhos de paz, e não de mal, para nos dar, o fim, que nós, tanto almejamos, então, entrar na memória, do Senhor, ele está aqui, Senhor, revela-me, o que tu tens, na mente, porque, eu quero, conhecer-te, a ti, isso aqui, é a mesma coisa, que Moisés, disse lá, em Êxodo, capítulo 33, Senhor, mostra-me, a tua glória, eu quero, te conhecer, mas, não de uma forma, genérica, não de uma forma, porque, nós lemos as escrituras, vamos conhecer o Senhor, vamos saber muito, a respeito dele, mas, eu quero, conhecê-lo, pessoalmente, não sei se vocês, se lembram, quando, Deus, estava tratando, com Eli, dizendo, que iria matar, os seus dois filhos, e, que iria levantar, um profeta, segundo, o procedimento, desse profeta, era, o que ele tinha, na mente, memória, e no coração, irmãos, Deus, deseja, que nós, ansiamos, por ele, quando, há um anseio, verdadeiro, em nosso coração, nós vamos, querer, adentrar, nas profundezas, de Deus, e saber, o que ele tem, na memória, e o que ele tem, no coração, para, então, procedermos, na habilitação, do Espírito Santo, irmãos, nós seremos, tão maduros, irmãos, conhecendo, o que o Pai, tem na mente, o que o Pai, tem no coração, mas, muitas coisas, que são, ocultas, aos nossos olhos, nas escrituras, ele não, revela, para nós, porque, em primeiro lugar, nós somos, muitos, distraídos, ainda, com as coisas, dele, com ele mesmo, então, quando, o nosso coração, estiver, totalmente, voltado, para o Senhor, quem tem, mais eu no céu, não há outro, na terra, em que eu me comprasa, quando isso, for verdade, em nós, queridos, quando você ler, as escrituras, com este anelo, com este anseio, você vai ver, coisas na palavra, que você, ficará, surpreendido, você vai, ser, tocado, pelo Espírito Santo, do Senhor, de uma forma, tão real, tão clara, que você, vai ter momentos, irmão, que você, vai dizer o seguinte, Senhor, para um pouquinho, é muita coisa, igual, essa semana, eu não sabia, nem o que pregar, hoje de manhã, aqui, tantas coisas, que o Senhor, tinha colocado, no meu coração, e agora, esse mananhado, de coisas, eu, pai, eu não sei, é muito gostoso, irmãos, é preciosíssimo, demais, então, ele fala, você, vai falar, que todos vocês, precisam, de anelar, por mim, de ter anseio, por mim, desenvolver comigo, de deixar as coisas, periféricas, em segundo plano, me priorizem, olha aqui, irmãos, é, Salmos, capítulo 27, vamos ver aqui, uma coisa, muito interessante, olha aqui, mais uma vez, usar aqui, Davi, Salmo 27, versículo 4, texto conhecido, mas, vamos tirar aqui, algumas lições, irmãos, antes, quero dizer, uma coisa, se, encontro em mim, se eu encontro em mim, um, desejo, que nenhuma experiência, deste mundo, pode me satisfazer, preste atenção, se você, encontrar em você, em realidade espiritual, que nenhuma experiência, deste mundo, pode, lhe satisfazer, a explicação, adequada, correta e justa, é, que você foi criado, para um outro mundo, agora, enquanto, nós, encontramos satisfação, e prazer, nas coisas, deste mundo, significa, que nós, estamos, com as nossas raízes, fincada, neste mundo, ainda, agora, quando, eu não encontro, neste mundo, algo, que possa me trazer, nenhum prazer, significa, que, eu não fui criado, para este mundo, coisas, olhos, não viram, ouvidos, não ouviram, e, jamais, penetrou, no coração humano, são, umas coisas, que Deus, tem, preparado, para aqueles, que o amam, mas, se, a gente, tiver, um anel, pelo Senhor, nós, vamos descobrir, 1 Coríntios 2, 10, eu citei, foi o versículo 9, mas, Deus, nola, revelou, pelo, seu, Espírito, porque, o Espírito, perscruta, todas as coisas, até mesmo, as, profundezas, de Deus, profundezas, de Deus, é o que, que ele tem, na mente, e no coração, percebe, agora, muitos, infelizmente, não desfrutam, exatamente disso, por isso, irmãos, que, a verdade, e a beleza, de Jesus Cristo, elas são, fascinantes, e, Davi, graças ao Senhor, tinha essa realidade, olha o versículo 4, aqui, que diz assim, uma coisa, peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar, na casa do Senhor, isso aqui, irmãos, não é para nos encantar, morar na casa do Senhor, porque nós já estamos nele, ele está em nós, mas, morar na casa do Senhor, todos os dias, da minha vida, agora, esse é o propósito, para, contemplar, a beleza, do Senhor, e meditar, no seu, templo, queridos, ao mesmo tempo, preste atenção, ao mesmo tempo, que Davi, orava por isso, ele também, estava, determinado, a buscar, essa coisa, a expressão, aqui, e, a buscarei, ele, orava, uma coisa, peço ao Senhor, então, insistentemente, ele a buscava, que eu possa morar, qual que era o anseio de Davi, era por coisas? Não, era para morar, na casa de Deus, todos os dias da sua vida, a eternidade, que ideia de eternidade, para, contemplar, a beleza, do Senhor, queridos, guarde, essa expressão, a beleza, do Senhor, ele, é o Senhor, da glória, que lindo, deve ser, contemplá-lo, irmãos, nós temos que aprender, irmãos, a buscar, a face dele, olha aqui, nesse mesmo Salmo, versículo 8, diz assim, ao meu coração, me ocorre, ao meu, olha o anelo, de Davi aqui, ao meu coração, me ocorre, buscai a minha presença, a presença aqui no hebraico, é a face, a beleza do Senhor, buscai a minha presença, buscarei, pois Senhor, a tua face, a tua presença, irmãos, que lindo é isso, irmãos, quando, a gente tiver, este anseio, pelo Senhor, coisas, extraordinárias, coisas, surpreendentes, coisas, fascinantes, irão acontecer, na sua vida, no seu espírito, na sua alma, você vai ser uma pessoa, totalmente, transformada, pela graça do Senhor, pela presença dele, ele deseja isso, irmãos, de cada um de nós, queridos irmãos, a beleza, do Senhor, ela é encantadora, encantadora, essa beleza encantadora, ela nos visitou, o verbo, se fez carne, e habitou, entre nós, como então, eu poderia, de deixar, de clamar, como eu poderia, então, deixar, de olhar, como eu poderia, deixar de crer, e de anunciar, para este povo, que estão vivendo, uma vida, de miseráveis, ah, meus irmãos, queridos, nós temos, que estar, satisfeito, com o nosso Senhor, deleitar, o nosso amado Senhor, porque, contemplar, tal beleza, do Senhor, pode custar, a tua, e a minha vida, pode custar isso, mas, valerá a pena, porque, o Salmo 63, versículo 3, diz assim, porque a tua graça, é melhor, do que a vida, meus lábios, te louvam, que lindo, é bom, a gente, realmente, ver, essas belezas, cantar isto, mas, quão triste, é para nós, se não temos, essa realidade, se não vivemos, essa realidade, somos filhos, de Deus, já cremos, que morremos, e recitamos com Cristo, Cristo é a nossa vida, mas, o Senhor, tem nos chamado, para uma vida, que, o anseia, para uma vida, de profundidade, com Ele, irmãos, como é precioso, nós precisamos, cada dia, mais, convencer, o nosso coração, ou pedir, para que o Senhor, nos conquiste mais, como o apóstolo Paulo, escreveu, olha só, a experiência de Paulo, aqui, abra lá, em Filipenses, capítulo 3, ele, traz para nós, aqui, algo, tão doce, para o nosso coração, ele diz assim, capítulo 3, capítulo 3, vamos ler, a partir do verso 12, que lindo, texto, nós temos aqui, Paulo, ele diz assim, Filipenses 3, verso 12, não, que eu, o tenha, já recebido, ou tenha, já obtido, a maturidade, a perfeição, mas, prossigo, para conquistar, aqui, envolve, a responsabilidade, humana, Paulo, foi, conquistado, por Cristo, mas, agora, ele, está, prosseguindo, um avanço, em nossa vida, com o Senhor, estou, prosseguindo, para conquistar, aquilo, para o que, também, fui, conquistado, dominado, e vencido, por, Cristo, Jesus, está vendo, Paulo, foi, conquistado, por Cristo, agora, qual é a responsabilidade, de Paulo, e também, a nossa, prosseguir, para conquistar, Cristo, como, disse, aquela, figura, da igreja, Ruth, quando, Noemi, diz para ela, assim, olha, não me instes, para que te deixe, porque, o teu povo, agora, é o meu povo, o teu Deus, agora, é meu Deus, era uma moabita, não me insistes, que eu te deixe, isso, fala, de uma vida, de união, com Cristo, o teu povo, é o meu povo, mas, você é uma moabita, eu sou lá, israelita, mas, o teu povo, é meu povo, porque, o teu Deus, é meu Deus, e, ele me fez, como diz Paulo, lá em Romanos 9, Romanos 2, israelita, é aquele, que eu é, interiormente, entende irmãos, essa aqui, então, prossigo, para conquistar, eu, quero conhecer o Senhor, eu, eu não sei, quanto tempo, vou estar aqui, na face da terra, mas, eu quero conhecê-lo, com todas as minhas forças, com toda a minha inteligência, com toda a minha sabedoria, que ele me deu, e, pedir sempre para Deus, como diz Paulo, lá em Efésios 1, 17 e 18, Espírito de sabedoria, de revelação, no pleno, conhecimento, dele, iluminados, os olhos do vosso coração, para saberdes, qual é a esperança, do seu chamamento, entende irmãos, a esperança, do seu, chamamento, isso deve, estar aqui, no nosso coração, aí ele diz, no versículo 13, irmãos, quanto a mim, ele está, particularizando, não fala quanto a nós, quanto a mim, não julga, ao vê-lo, a vê-lo alcançado, mas, uma coisa faço, esquecendo-me, das coisas, que para trás, ficam, ou seja, ele está dizendo assim, aquelas coisas, que me atraía, neste mundo, que, era, embaraço, para eu, prosseguir, para conquistar, aquele que me conquistou, eu vou deixar, tudo para trás, essas coisas, não me pegam mais, eu vou agora, eu vou deixar, tudo para trás, vou esquecer, das coisas, que para trás ficam, eu quero, ir avançando, para as que, diante de mim estão, prossigo, para o alvo, para o prêmio, da soberana vocação, de Deus, em Cristo, o prêmio, da soberana vocação, de Deus, para mim, para você, é Cristo, está em Cristo, e aí, você viu, que Paulo, condensendeu aqui, aí, ele fala assim, olha, pois, todos, que somos, perfeitos, teleios, maduros, trabalhados, moldados, amadurecidos, tenhamos, este sentimento, e se, porventura, pensais, de outro modo, também, isto, Deus, vos esclarecerá, está compreendendo, irmão, quando, de repente, o irmão, está pensando, de uma forma, totalmente, equivocada, não devemos, criticar, esse irmão, oh moço, está errado, oh irmão, volta, fale com o amor, ou então, nem fale, porque dependendo da pessoa, você não pode nem falar com ela, ela começa a te odiar, não vem nem mais, na reunião da igreja, então, ore por ela, Senhor, aquele filhinho teu, meu irmãozinho, minha irmãzinha, está com uma deficiência, se não pensar, pai, providencia, um arranjo, para que eu fale com ele, fale com ela, ou então, mude, a mentalidade, daquela pessoa, se revela a ele, pai, mas, orando com isso, irmãos, mas, com um profundo desejo, de que Deus, irá realizar isto, porque é da vontade dele, que todos nós, pensemos, a mesma coisa, para que não haja divisão, no nosso meio, estão me compreendendo? Precisamos disso, irmãos, mas, isso, não vai acontecer, se nós não tivermos, um anseio, pelo Senhor, um anseio, profundo, queridos, outro detalhe, que é muito importante, o nosso amado Senhor, nos tem chamado, para uma vida, de intimidade, e uma vida, de profundidade, com ele, coisas profundas, nós não gostamos muito, coisas profundas, são muito intrigantes, para nós, não são? é ou não é? Nós temos que ser sinceros, porque, por exemplo, vamos, naquela, selva profunda, nós ficamos, meio, receiosos, não é assim? Para descortinar, tudo aquilo, águas profundas, olha, esse rio aqui, tem águas profundas, nós não gostamos, é perigoso, cavernas profundas, nós não temos, medo disso, desfiladeiros, profundos, isso nos assusta, não é assim? Pessoas que tem, pensamentos profundos, isso nos deixa, pasmos, pessoas que tem, conversas profundas, que muitas vezes, nós não compreendemos nada, não é assim? Então, irmãos, não há nada, como a profundidade, para nos tornar, insatisfeitos, com as coisas superficiais, e rasas, a profundidade, nos livra, de uma, vida, de, maldita, que é a superficialidade cristã, conhecendo, o Senhor, em realidade, e em profundidade, ele tem um chamado, para isso, para saber, que está na mente, e no coração dele, para que nós possamos, então, proceder, de igual, forma, porque irmãos, todo o tempo, o Senhor sempre vai colocar obstáculos, vai colocar percalços, vai colocar muitas vezes, espinhos, muros, obstáculos, para nós, transpor, mas com a ajuda dele, nós vamos transpor, tudo isso, mas irmãos, se nós não tivermos um anseio, pelo Senhor, saber que Ele pode todas as coisas, e que Ele fará tudo, através de nós, em nós, primeiro, trabalhando em nós, nós nunca seremos pessoas, vencedoras, seremos sempre, murmurentas, vamos reclamar sempre, entende? mas se nós temos um anelo pelo Senhor, nós vamos dizer, igual o profeta Abacuque, ainda que, a videira não floresça, ainda que, figueira não desse o fruto, não haja gado no curral, ainda que, contudo, eu me alegrarei no Senhor, entende irmãos, mas isso, é aqueles, que tem um desejo, intenso, por Ele, e, profundidade, viver uma vida, em profundidade, é viver, uma vida, em sabedoria, totalmente, é, inigualável, com este mundo, Paulo disse lá, lembra? Lá em Romanos 11, versículo 33, ó profundidade, da sabedoria, tanto, ó profundidade, da sabedoria, tanto do conhecimento, da, ó profundidade, da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis, são os seus juízos, quão inescrutáveis, são os seus caminhos, percebe? é uma vida profunda, com o Senhor, e eu e você irmão, nós precisamos ter, fome de Deus, porque, eles, a nossa alma, só será, satisfeita, nele, deixa eu mostrar, mais um texto aqui, muito conhecido, e a gente vai, entrar aqui, no estudo, é, Salmo 107, versículo 9, olha que coisa, interessante aqui, Salmo 107, versículo 9, que nós temos, uma declaração, muito interessante, Salmo 107, verso 9, olha o que o nosso amado Senhor, está dizendo aqui, ele disse assim, pois, descedentou, a alma sequiosa, e fartou de bens, a alma faminta, isso ele vai dizer também, lá em Lucas 1, versículo 53, descedentou, a alma sequiosa, e fartou de bens, a alma faminta, claro, se você ler, todo este, capítulo, você vai descobrir, qual que era, o anelo, aqui, do salmista, é pelo Senhor, pelo Senhor, então, amados, quem mais, tenho eu no céu, não há outro, em quem eu me comprasa, na terra, é da vontade de Deus, que a noiva de Cristo, a igreja, tem o seu desejo, direcionado, unicamente, para Cristo, unicamente, para Ele, o nosso amado Senhor, no entanto, quão pobre, tem sido o nosso anseio, pelo noivo, muitos de nós, temos buscado, muitas coisas, menos a intimidade, do cordeiro, alguns, pedem poder, sobre o inimigo, outros, buscam, ansiosamente, a realização, de milagres, outros, ainda, desejam, aprovação divina, para os seus, próprios projetos, todos estes, querem, de alguma forma, se aprofundarem, o seu conhecimento espiritual, para resolver, as suas, buscas, pessoais, infelizmente, Cristo, tem cumprido, simplesmente, um papel, de mero, quadruvante, na experiência, destes crentes, interesseiros, não é assim, irmãos, queridos, é muito triste, quando nós, encontramos, pessoas, que, são irmãos, que, congrega, em, outras, assembleias, que, chegam para nós, diz o seguinte, que, ainda bem, que está chegando, o final de semana, eu vou lá, no templo, para buscar, a minha bênção, não vai para buscar, o falar do Senhor, não vai para buscar, uma intimidade com o Senhor, amar os irmãos, se relacionar com os irmãos, vai lá para buscar, a sua bênção, é uma vida, totalmente, descaracterizada, inadequada, daquilo, que o pai, tem proposto, para a sua noiva, para a sua igreja, e Paulo, aqui, chama a nossa atenção, em Filipenses 3, verso 19, ele diz assim, olha, o destino deles, é a perdição, o Deus deles, é o ventre, e a glória deles, está na sua infâmia, visto que, só se preocupam, com as coisas, terrenas, não é isso, irmãos, preocupação, de muitos, hoje, é ter uma vida, mais abençoada, na terra, uma vida, mais próspera, na terra, o Senhor, não quer, nada disso, para nós, irmãos, quer que nós, conheçamos a ele, porque, tudo, é nosso, tudo, é nosso, não pensa você, que quando você, olha para, aquelas outras pessoas, ou talvez, um irmão, que é bem rico, que conhece o Senhor, e que o coração, não está na riqueza, está crescendo, você pode ser, próspero também, se Deus quiser, sim, mas se Deus quiser, não, você já é um próspero em Cristo, queridos, não existe prosperidade maior, na face da terra, para os que pertencem ao reino, do que ter, saúde espiritual, saúde física, esses dias, eu estava, visitando uma pessoa, estava enferma, uma pessoa que não creu, numa cadeira de rodas, e já em idade avançada, e vi também, uma outra pessoa, ao lado daquela pessoa, na mesma idade, e uma era cristã, e a outra não, fiquei olhando assim, pensando, falei, puxa, o Espírito, trouxe luz no meu coração, veja a diferença, entre aquele que, serve a Cristo, e aquele que não serve, a Cristo, as pessoas, andam todas, estropeadas, andam, elas precisam, de um fortalecimento, físico, mas, vão indo de mal, a pior, até talvez, nos seus últimos momentos de vida, não quer o Senhor, acha muito interessante, mas, elas precisam, desprecisam daquilo, é o médico, que nós encontramos, um médico bom ainda, mas, o Filho de Deus, não, Deus, quando Ele permite, que nós venhamos, ficar doente, e vamos ficar doentes, leva-nos, no médico, certo, adequado, nós já oramos primeiro, e o médico, vai dar o remédio, adequado, você não vai ficar, muito tempo ali, ou então, Ele te tira, entende irmãos, nosso Pai, é providente, aqui, o destino, desses aqui, que é a perdição, que o Deus é o ventre, a glória dele, está na sua infâmia, esses aqui, são os inimigos, da cruz de Cristo, porque, quando, nós passamos pela cruz, quando, nós nascemos de novo, Ele inverte, esses valores, da terra, para o céu, então, aqui, vocês observam, que eles só se preocupam, ou só pensam, nas coisas terrenas, quando, nós ganhamos, uma experiência, com Cristo, vocês morreram, e a vossa vida, está escondida, com Cristo em Deus, agora, qual é o nosso, qual que, deve ser o nosso pensamento, ou a nossa busca, pensai, nas coisas, que são de cima, não nas, que são aqui, da terra, porque, vocês morreram, e a vossa vida, está escondida, com Cristo, em Deus, toda, nossa, suficiência, vem do alto, vem de cima, do Pai, das luzes, e vem descendo, para nós, onde, não há mudança, nem variação, não, nosso Pai, não muda, então, tudo, que, a igreja, precisa, que, eu e você, precisamos, devemos buscar, do alto, buscar, dele, então, irmãos, o problema, é que, quando tem, uma dificuldade, nós vamos buscar, recursos, neste mundo, e aí, dá tudo errado, ah, eu já tentei, de tudo, agora, acho que, eu vou buscar, o Senhor, não, irmãos, buscai, é interativo, buscai, as coisas, que são do alto, por que, que são do alto, porque, lá no alto, do Pai, é que, vem, todos, os recursos, porque, ele, é, todos, os recursos, para cada um, de nós, então, buscar, é coisas, coisas, são coisas, infinitas, tudo, que nós precisamos, devemos buscar, do alto, de cima, não, aqui da terra, porque, essas coisas, que nós buscamos aqui, são infinitas, e se acabam, a aparência do mundo, passa, então, buscai, porque, vocês morreram, morreram, para que? primeiro lugar, para este mundo, estou, crucificado, para o mundo, estou morto, para o mundo, e o mundo, está crucificado, para mim, então, eu pertenço, a ele, o reino, celestial, irmãos, quando nós, entendemos isso, e buscamos isso, quão, agradável, para conosco, fica o coração, do Pai, ele se agrada, quando nós, buscamos, ele tem, uma ânsia, também, para nos atender, mas, nós, queremos buscar, aqui, da face da terra, não é assim? Vai ali, corre lá, corre cá, você se cansa, então, busque, as coisas do alto, Senhor, seja específico, Senhor, olha, eu estou com um problema, aqui, muito sério, não consigo resolver, eu nem quero tentar, então, mostra-me, para mim, como eu devo, proceder, diante, dessa circunstância, aí, ele vai trazer luz, espera, espera ele responder, às vezes, ele responde na hora, às vezes, ele fala assim, espere um pouquinho, mas, queridos, confie no Senhor, não, o teu último dia, é hoje, não, não, eu vou, esperar um pouquinho mais, você vai ter um prejuízo, muito grande, espera no Senhor, confia nele, irmãos, quando nós, confiamos, ele, ele, consegue, inclinar o coração, de quem ele quer, as coisas, para nós, que somos filhos de Deus, não é conforme o mundo, impõe para nós, é conforme o Senhor, coloca para nós, entende? E no final, você pode ter certeza, você sairá, vitorioso, mas o problema, é que nós não conseguimos esperar, porque o Senhor, trabalha, para aquele, que nele, espera, e essa intimidade, nossa relação com ele, está, numa coisa, chamado, desejo pelo Senhor, porque se você, se preocupa com o Senhor, deseja ele, anela por ele, as tuas coisas, serão, totalmente, adequadas por ele, entende? às vezes, parece, mas puxa vida, ele nunca vai falhar irmão, nunca falhou, nem falhará, mas espera, a resposta dele, esperei, com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, e ouviu, quando clamei por socorro, ele ouviu, mas ele vai responder, dentro do tempo dele, no momento certo, Deus nunca se atrasa, experimenta fazer isso, mesmo que você, ache que você vai sofrer, algum prejuízo, experimenta esperar por ele, irmãos, vale a pena, vale a pena, então queridos, esse texto aqui, Satanás, ele sabe, ele sabe também, tanto é, que essas pessoas, que de fato, não querem o Senhor, que só se preocupam, com as coisas terrenas, abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2, vamos ler o versículo 1, e o versículo 3, 2 Pedro 2, 1 e 3, então Pedro aqui, faz uma, exortação, para nós da sua igreja, ele diz assim, olha, verso 1, assim como no meio do povo, surgiram falsos profetas, eram profetas, mas eram falsos profetas, assim também haverá entre vós, falsos mestres, os quais, introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, irmãos, nós estamos preparando um estudo, para tratar sobre esse assunto, heresias destruidoras, que muitas vezes, está dentro da igreja, heresias destruidoras, vamos entender, porquê disto, até ao ponto de renegarem, o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina destruição, agora, olha que tristeza aqui, versículo 2, e muitos, seguirão, as suas, práticas libertinas, e por causa deles, será infamado, o caminho da verdade, olha o 3, parece que vai piorando, cada vez mais, assim, movidos por ganância, por avareza, farão comércio de vós, olha, você tem que dar, tanto para Deus, Deus não precisa de nada, Deus não faz negociar, estar com ninguém, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles, o juízo lavrado, a longo tempo não tarda, e a sua destruição, não dorme, irmãos, prestem atenção, nisso que nós acabamos de ler, aqui agora, farão comércio de vós, movidos, por um desejo, intenso, por dinheiro, movidos por avareza, é o sentido da palavra aqui, farão comércio de vós, não é assim? Você tem que se sacrificar, você precisa de ter um, fazer um propósito com Deus, nós fazer propósito com Deus, que propósito nós temos que fazer com Deus? Isso é negociata, isso é picaretagem, esses crentes, irmãos, que nada sabem, que não conhecem o Senhor, são levados, pelas mentes humanas, a fazer um propósito com Deus, que propósito que nós temos? Se Ele nos comprou, somos dEle? Vai lá fazer, colocar aqui, numa situação, bem interessante, eu sou funcionário, do irmão Carlos, não é? Lá, eu sou funcionário, ele falou, Carlos, vou fazer um propósito, com você, cara, a partir de amanhã, eu vou, estabelecer para você, você acha que eu, como funcionário, vou ter que estabelecer algo, para o meu patrão? Querido, nós não conhecemos, quem é o soberano Senhor, pessoas que agem assim, não conhecem, quem é o soberano Senhor, nem anela por Ele, estão, como aqueles ratos, de igreja, que querem as coisas de Deus, qualquer migalha, estão lá pegando, hoje foi demais para mim, esquece aquele que é soberano, que tem tudo para nos dar, e já nos deu, Ele se deu, por cada um de nós, ah irmãos, então, temos que buscar, pensar as coisas, que são de cima, não nas que são as que da terra, vamos avançar um pouquinho mais, a verdade, é que todas essas distorções, no seio da igreja, procedem, de uma mesma causa, todos nós temos, um terrível, implacável inimigo, e de antemão, digo que não estou, me referindo ao diabo, o nosso maior inimigo, é o nosso próprio eu, porém, observemos, o que afirma as escrituras, em Gálatas 2, 20 a parte A, já estou, crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo, vive em mim, então, aqui nessa mesma carta, Paulo, ele diz o seguinte, em Gálatas 5, 24, os que são de Cristo, crucificaram a carne, com suas paixões, e concupiscências, já crucificaram, aqui a alma, então, nós fomos, salvos, pelo Senhor na cruz, ali o nosso velho homem, foi crucificado e morto, pecado, foi tirado de nós, o sangue, nos perdoou, não apenas perdoou, dos nossos pecados, mas, purificou, dos nossos pecados, e agora, o nosso eu, a nossa alma, tem que continuar, na cruz, aquilo que, Lucas, escreveu, inspirado pelo Espírito, em Lucas 9, a 23, quando Jesus disse assim, se alguém, quiser vir após mim, a si mesmo, se negue, cruz, um crucificado, se você está crucificado, com Cristo, aí, alguém passa, e diz o seguinte, olha, ô irmão, desce daí, vamos lá, no aniversário, no dia da reunião da igreja, ô irmão, vamos lá, ah, então, me descrucifica aqui, me descrucifica aqui, que eu vou, desce da cruz, rapaz, vamos lá, sabe irmãos, todas as vezes, que nós não priorizamos, o Senhor, como Davi priorizava, uma coisa peço, e a buscarei, nós estamos, pisando, naquilo que Cristo fez, por mim, por você, no Calvário, nós estamos priorizando, outras coisas, isso irmãos, isso, é impureza, isso, é trocar, as coisas, do alto, pelas coisas, terrenas, isso, é você, se enganar, a ti mesmo, ontem, estava falando sobre, alegria, para os jovens aqui, e depois, acabou a reunião, foi tão gostoso, né, uma pessoa me procurou, falou, olha, eu fui hoje, maravilhado, hoje, parece que, Deus falou tanto comigo, eu, eu estou assim, extasiado, falei, oh, coisa boa, falou comigo também, porque, nós, temos, uma pessoa, que é a nossa alegria, Cristo é tudo, nós falamos, só apenas de, coisas, falamos do Senhor, e da alegria, ainda que falamos, de uma forma, sintética, fôssemos aprofundar mais, entrar nos textos, e ter mais tempo, para explicar, mais cada um dos versículos, iríamos passar, como Paulo fez, né, pregou a noite inteira, e o assunto, desfrutar da alegria, de Cristo, a presença dEle em nós, devemos servi-Lo com alegria, se você não servir com alegria, você vai servir teus inimigos, e como que Ele nos habilita, a sermos uma pessoa alegre, por este anseio, que temos que ter por Ele, quanto mais, nós temos anseio por Ele, mais nós vamos ser, cheios de alegria, cheios de paz, cheios da sua presença, e Ele vai sendo formado em nós, puxa vida irmãos, que delícia que é isso, saber que, eu estou na cruz, se eu estou na cruz, o que que significa? Paulo, ele deu sequência, neste versículo aqui, lá em 2 Coríntios 5,15, eu vou ler aqui, Galatas 2,20, que diz assim, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora vou continuar lendo, 2 Coríntios 5,15, e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais, para si mesmos, mas para aqueles, que por eles morreram, ressuscitou, se você é filho de Deus, você vive para Cristo, se você vive para os seus, próprios desejos, a sua alma tem que ir para a cruz, e ficar ali, até o Espírito lhe convencer, e conquistar o seu coração, de que você é dele, a tua alegria, não está em coisas, está nele, e que quando nós perdemos, essas oportunidades, de se reunir com uma igreja, nós estamos perdendo tempo, nós não estamos remindo o tempo, ele fala assim, remir o tempo, porque os dias são maus, nós preferimos, usufruir daquilo que é mal, do que está, remindo o tempo, o que é remir o tempo? É ter um tempo, aos pés de Cristo, para ouvir a sua palavra, é a melhor coisa irmãos, abra lá em Lucas, capítulo 10, deixa eu mostrar para vocês aqui, algo muito interessante, Lucas, capítulo 10, versículo, a partir do verso 40, mas eu quero, ler aqui o 40, Lucas 10, 40, diz assim, o 39, que Marta, tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta, que dava-se, assentado aos pés do Senhor, a ouvir-lhe, os ensinamentos, Marta agitava-se, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então, se aproximou de Jesus, e disse, Senhor, não te importas, de que minha irmã, tenha, tenha deixado, que eu fique, a servir sozinha, ordena-lhe, pois que venha ajudar-me, ela está sentada, no teu pé Senhor, eu estou sozinha, minha irmã, dá uma ordem para ela, pensa para que ela venha, me ajudar, respondeu-lhe, o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta, e agitada, e te preocupas, com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo, uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta, não lhe será tirada, uma coisa faço, e a buscarei, que eu possa morar, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar, a beleza do Senhor, e meditar, no seu, templo, irmãos, será que nós temos, este anseio, pelo Senhor? Eu creio que aqui, todos têm, não é, mas infelizmente, aqueles que não têm, irmãos, não fazem, a mínima, para a reunião, da igreja, porque não tem, prazer, na palavra, se não tem, prazer na palavra, significa que também, não tem um anseio, pelo Senhor, isso vai lhe fazer, uma falta, naquele grande dia, na consumação, de todas as coisas, para os nossos pecados, a solução, foi o sangue de Cristo, para o pecado, a solução, foi a morte do velho homem, em Cristo, para o nosso eu, a solução, também foi, a nossa crucificação, em Cristo, mas se quisermos, crescer em Cristo, precisamos, negar o nosso eu, conforme diz, a palavra de Deus, em Lucas 9, 23, dizia, a todos, se alguém, quer vir após mim, a si mesmo, se negue, dia a dia, tome a sua cruz, e siga-me, queridos, negar a si mesmo, eu, não vou me deter, muito aqui, mas, onde começa, o negar, a nós mesmos, você sabe, que tratando, do caminho da cruz, Jesus, começa em primeiro lugar, dizendo, com relação, a negar a si mesmo, vocês estão em Lucas, aberto, abra aqui então, capítulo 14, capítulo 14, olha o versículo 26, e 27, diz assim, se você deseja, caminhar com ele, ele diz, ele diz assim, presta atenção, ele vai começar a tratar, nas afeições naturais, principalmente na família, olha, se alguém, vem a mim, ou seja, se alguém quiser, seguir a mim, vir após mim, caminhar comigo, você tem que, avaliar primeiro, se alguém, vem a mim, e não, aborrece, ou seja, aborrece aqui, entenda bem, e amar menos, se alguém, vem a mim, e não aborrece, seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda, sua própria vida, não, pode ser meu discípulo, irmão, isso é muito duro, parece que o senhor aqui, é um senhor que quer, exclusividade, mas é exatamente isso, somos dele, somos dele, ele não está dizendo para você, odiar a tua família, para você, amar menos, você vai amar a tua família assim, mas com o amor, que eu, colocar no teu coração, para amá-los, mas primeiro, é a mim, genericamente, é a tua família, mas, nós priorizamos, em primeiro lugar, a família, não é assim irmãos? É a mesma história de Marta, Senhor, o senhor sabe que hoje, eu não posso ouvir a palavra, porque eu tenho, né, muitas pessoas em casa, familiar, não posso deixá-los, você pode, é que você não quer, né, que você prioriza, muitas famílias, imagina só, queridos, nós somos tentados, todos os dias, quantas vezes, uma pessoa, veio falar para mim, o seguinte, esses dias, olha, semana inteira, eu, fiquei com vontade, de comer uma carne assada, semana inteira, final de semana, depois da reunião da igreja, eu vou assar uma carninha em casa, mas é interessante, que quando foi, dez para as nove, ligou um primo meu, dizendo o seguinte, meu amigo, eu quero te convidar, para você vir aqui, estou acendendo a churrasqueira agora, vou colocar uma costela, eu vou assar a carne, você pode vir aqui em casa? Ele falou, já estou indo aí, ele pegou o carro, e foi, estava indo para a casa do primo dele, sentiu aquela inquietação, parou o carro, ligou para o primo, e falou, olha primo, eu posso ir sim, mas posso ir às onze e meia? Ah, queria que você viesse agora, eu comprei umas coisas aqui, não, eu posso ir às onze e meia? Ah, pode, então, ele voltou, ouviu a palavra, depois foi, mas, a nossa, primeiro fogo, é de querer ir, é uma coisa muito tentadora, entende irmãos? E a gente, se distrair com isso, nós estamos colocando, sempre o Senhor, em segundo plano, se alguém, vem a mim, e não aborrece, a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser, meu discípulo, não pode ser, meu discípulo, isso é duro, mas é verdadeiro, e qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser, meu discípulo, ah, queridos, nós precisamos, verdadeiramente, de pedir ao pai, que ele coloque em nosso coração, este profundo, anseio, por ele, mesmo, nós não tivermos, este anseio por ele, certamente, irmãos, outras coisas, vai fazer com que o nosso coração, se incline, e nós, seremos, declinados, a coisas, e não, ao anseio, pelo nosso próprio Senhor, Amém? Vamos ter uma palavra de oração, Pai, graças te damos, porque, tu mesmo, é aquele que, tem colocado este anseio em nós, Pai, nos ensina, a buscar, este anelo por ti, Pai, a nossa mente, o nosso coração, são tão distraídos, de ti Senhor, nos ajuda, nos ajuda, Pai, segura, firmemente, pela nossa mão, e também, Pai, nós, nesta oportunidade, colocamos, a nossa vontade, nas tuas mãos, para que, toda a nossa vontade, seja convertida, em tua vontade, e o Senhor, tem plena liberdade, de fazer da nossa vontade, a tua vontade, para que possamos, fazer, tão somente, a tua vontade, em todas as coisas, desta maneira, teremos um anseio profundo, pelo Senhor, desta maneira, nós iremos perceber, o quanto, tu nos ama, e o quanto, tu te importas, conosco, em nome de Cristo, nós oramos, Amém.